Bom, todos nós, jogadores que representamos as nossas seleções, nós sabemos que vamos também enfrentar essa dificuldade do calendário, então é uma coisa que dentro do possível a gente tenta driblar isso, a gente acaba não tendo o tempo ideal de férias, as férias completas a gente não acabar tendo, eu ainda tive três semanas de férias, não é o ideal, mas comparado com o Mané, acredito que ele teve uma semana, não é o ideal, acredito que se pode melhorar muito mais e acredito também que é necessário uma mudança de mentalidade geral, não só de uma organização, de um comitê, mas sim de todos, de todos os países também estarem unidos nisso.